Morena O baile está começando, vem comigo dançar Eu quero o seu carinho, eu quero o seu amor Estou sentindo o frio, me aqueça por favor Quero sentir o seu corpo, para me aquecer Estou apaixonado, quase louco por você Morena, venha comigo, vem morena pra cá Morena, venha comigo, vem morena pra cá O baile está começando, vem comigo dançar O baile está começando, vem comigo dançar Morena, venha comigo, vem morena pra cá Morena, venha comigo, vem morena pra cá O baile está começando, vem comigo dançar O baile está começando, vem comigo dançar Venha ficar comigo, me dê seu coração Me dê um beijo ardente, pra curar minha paixão Quero sentir o seu corpo, para me aquecer Estou apaixonado, quase louco por você Morena, venha comigo, vem morena pra cá Morena, venha comigo, vem morena pra cá O baile está começando, vem comigo dançar O baile está começando, vem comigo dançar O baile está começando, vem comigo dançar